Esse aqui tá tudo verde, né? Papai pediu pra eu catar umas frutinhas pra fazer um suquinho pra nós almoçar. Eu acho que eu vou encontrar muita fruta aqui. Eita, rapaz. Vai dar certinho o que eu tô vendo ali. Poxa, vai ser aí mesmo. Eita, rapaz. Menina, você que tá rochete, vai lá aqui, rapaz. Poxa, você tá perdida, hein? E? Oi, tá perdida aqui, hein? Poxa, não, rapaz. Eu tô achado. Não, tu não me achou? Eita, que coisa linda. Coisou, lindo. Tá sozinha, tá vago com dinheiro. Tô sozinha. Poxa, já foi aquela conversa que eu tive naquele dia. Podia não concluir hoje, né? Deixa de gracinha. Escuta, eu vim atrás de umas frutinhas. De frutinha? De tudo, não. De frutinha, pra fazer um suco. Mas, filha, e o que que tu quer? Fruta, me arruma aí um pé bom, cheio de fruta aí, pra eu levar pra casa. Rapaz, eu tava procurando uns aqui pra eu comer também, mas ali do outro lado tem um. E foi? É que esse terreno aqui é meu, sabe? Ah, tu é de onde dá aqui, hein? E, rapaz? Que coisa boa. É, rapaz. Rapaz, vamos embora, então eu posso levar tudo se eu quiser, né? Pô, pode levar até eu? Vai, simbora, bora. Ah, é. Aqui é boa mesmo. Bananada, olha. É por ali, ué. Pra quem? Eita. Olha, aqui é o peito de goiaba. Tu saca a garota de goiaba? Gosto, vê sim. Se não quiser goiaba, tem banana, vê sim. E é banana, né? Mas, seu biomeu, é infeliz, rei. Vem pra cá, a garota de goiaba e de limbo. E vem dizendo que o terreno é dele, ó. Chega uma menina lá, o bicho velho fica se enxerindo. Bicho velho, safado. Ô, ô, o cara já veio ver o bebê, eu vou dizer a ela, que ele tá assistindo com o Torniga por aí. Não digo nada aí. Né, velho? É isso, cara, do bichão, olha essa daqui, sabia? Essa é a bicha grande, rapaz. É mesmo, pega pra mim. Ah, eu tô falando da goiaba, é? É da goiaba e tu acha que é de quê? É, tetaníaco. Mas, rapaz, é que não é o que eu saí, não. Vistinha, eu tô com uma dona espinhaça da molecha. Poxa, e como é que eu vou pegar de vistinha? Eu vou derrubar ali, pô, vai. O maquinho devora. Ah, pô, deixa, eu vou. Vai, rapaz. E aí, eu vou botar a salarinha aqui pra mim, minhas poicas, mim. E aí, o bichinho tá gostoso, graças a Deus. Gostoso, minha bichinha. Daqui a dia ele tá dentro, e aí? Pra eu vender os poitinhos aí, de crédito, de 400 real. Caro, tá caro o negócio. Eita. E aí, você sabe o meu, é muito alto, não conseguiu não. Mas tá bom, olha, menino. Nossa Senhora. Jesus, pega a tua, eu não consigo não. Tô pesada com essa molecha, viu? Vai, eu vou balançar. Vai, balança. Balança, Danilo. Deixa eu ver se eu derrubo no Xabel. Olha. Eita, boa. Eita, que bichona grande, né? É uma bichona, né? É. É uma bichona da molecha. Olha, mas tem outra ali, pega ali. Não, essa tá boa, eu acho que essa dá pra eu. Mas isso daqui não dá, não. Vai, sabe? Pega aquela ali. É, mas tu cai demais, eu vim da rolinha, viu? Vai. A minha Nossa Senhora. Pega. Tu quer fazer um suco ou é uma sopa, Danilo? Um suco, né, Serbinho? É. Eita, que bichona grande, bichona grande, bichona. Acertar assim, cheio nesse pé. Ah, rapaz, eu sou bom de acertar na goiaba, bichona. Eita. Eita, meu Deus, graças a Deus. Terminei o dia aqui, ó. Já deixei tudo bonitinho aqui, pra essas cabritinhas brincar aqui dentro e comer aqui. Eu vou subir, que o dia já tá eterninho. Ué, ué, mas tu não sabe do babado que tá acontecendo aí, visto o babado aí. O que foi, o que foi agora? Nós trabalhando duro aqui, ó, pra assustar esse terreno. Ah, pois seu bio chega pra aí, caçando fruta réia, pra ir trazendo visitante pra isso, uma menina aí. Oi. Eu trabalhando feito um condenado aqui, ele carregando minhas frutas. Ah, pois tu tem que tomar uma menina aí, ele tá visto? Tá na menina. A boca vai acabar com essa folhinha dele lá, não é? A boca vai, vai. Eu gosto de ver, o cachorro é assim, vai na rocha. Bate, tum, tum, tum. Que saudade. Eu gosto de uma do artichu, esse. Eita, com as bichas cheirosos, ó. É mesmo, esse? Não é. É, tenta dar pra dar uma mordidinha pra goiaba, ver se dá nem. Eita, pode morder também. Não, mas... Aqui não dá certo, não. Vamos pra ali, rapaz. Mas vai morder a goiaba, né? E não é, eu já tô quer. Ah, tá, rapaz. Eita, pode ali, olha aquela caixão d'água, viu? Olha a frente, vai. Eu vou olhando pra si. Não tem ninguém olhando pra nós, viu? Eita. Pronto, Selvinho. Não, pronto não, aqui, rapaz. Rapaz, rapaz. Pra que tá descoder isso, hein? Isso é só uma goiaba. Isso vai ser no meio do povo, é a goiaba mesmo. Oxe, tem. Toma, goiaba. É que você acha que tá agora caprichado, hein? Oxe, Selvinho. E aí, sem a goiaba essa daqui, ó. Oxe, essa é a goiaba mesmo, velho. Essa mesmo. Olha, deixa de brincadeira que eu vou dizer. Acan dinheiro, vici. Ih? Pega logo. Não, eu não brincando mesmo. Ela é só daqui mesmo, é isso que eu tava dizendo. Pois pronto, coma. É, que você acha que o bichinho dá bom, é? Eu vou morder, vê se... Oxe. Tu tá escutando o que cogichado da moleque? Eu tô cogichando nada. E aí, dessa aí da caixa d'água, vici? Olha. Olha, Pedro. Mas agora aqui tá virando motel calante. Tá que eu vou acabar com esse cabarelo agora? Mas vai ter o que, mãe? Eita, puta. O que você deu? 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 Eita, Seu Bil, mas tu gosta de morder, né? O que você é bom? O que cabarela é isso aqui, hein? Hã? Não. O que você não quer aqui? Tá precisando que eu escutei, não faz safadeza aqui? E tem que fazer devagarzinho? Sim. Senhor, senhora. Senhor, senhora. Bora. Não disse que a fazenda era tua, Serbinho. Aqui, não tem nada desse porra, não. Bora, desabora daqui, tu. Bora, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pera aí, dá uma bicha, Serbinho. Por que tu tá fazendo aqui, vai? Eu não, eu não, eu não. Bora, desabora daqui, vai. Vai, vai, vai. Vai, tá ali. Tá bom, eu não vou. 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 Eu não vou.